Olá, seja muito bem-vinde a essa quarta aula da nossa série A Sua Série Natal Vegana. Eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz. A gente preparou tudo aqui com muita alegria, tá a família toda aqui reunida. Nas aulas anteriores eu te ajudei a preparar a sua sede Natal Vegana. Se você ainda não assistiu, tá lá as três aulas ainda aí na página que você tá olhando essa aula ao vivo. Você pode assistir de novo. Na primeira aula eu te ajudei a fazer as entradas, te dei duas opções. Na segunda aula a gente fez um assado incrível de grão de bico e também te dei opções de outras coisas pra colocar pra substituir o grão de bico e também pra substituir os acompanhamentos. Os acompanhamentos foram feitos de maneira simples, só que requintada, né? Deu pra combinar. Porque são alimentos que a gente tem na nossa casa, no nosso cotidiano. E ficou incrível, ficou saborosa. A Lisa antecipou a ceia dela aqui. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Simone. Eu tenho duas filhotas lindas. Uma delas é vegana e é a Liz. A Liz tá aqui com a gente. Vem cá, Liz. Vem cá, Lu. Olha só quem tá aqui. Olá. Oiê. Olha que bonitinhas, minhas queridinhas. E por isso eu decidi fazer essa ceia de Natal Vegana, porque os dois últimos não teve uma ceia vegana. A gente teve ali que improvisar alguns pratinhos e isso me deixou um pouco frustrada. E a gente resolveu fazer. Só que como eu gosto muito de compartilhar, eu achei por que não, né? A gente já tem esse perfil, já tem esse pessoal todo que a gente ama aqui. Vamos compartilhar mais essa ceia também, né, Liz? Fazer mais alegria. É, exatamente. Tem muita gente aqui que tem... Vai ser o primeiro Natal Vegano, né? Então a gente fica muito feliz, com o coração quentinho. Eu queria saber, inclusive, comenta aí nos comentários, digita aí nos comentários, quem que tá aí pra apreciar a sua primeira ceia de Natal Vegana, como é que vocês estão indo pelo seu caminho aí no veganismo. Bom, hoje nós vamos fazer uma sobremesa, aliás, de novo, duas opções, né, Lu? Duas opções. A gente vai fazer uma sobremesa que a base é aquafaba. O que é aquafaba? Aquafaba nada mais é que a água do cozimento do grão de bico. Você acredita nisso? Eu não acreditei quando eu soube que eu poderia fazer neve a partir da aquafaba. Então, o que significa aquafaba? Água de água e faba de grãos, né? Então eu soube aí nos meus estudos, nas minhas pesquisadas, que um entusiasta vegano, um cara aí multidisciplinar, acho que é um francês, se eu não me engano, Joel, ele também tava nessa ânsia de descobrir como é que ele substituiria a cara dos ovos no veganismo, e ele foi fazendo os testes lá e, graças ao Joe, a gente conseguiu ter hoje a neve vegana, que eu falo que é a magia na culinária vegana. Gente, é incrível. Então, não deixa sabor residual nenhum. Ai, grão de bico, aquela água tem um cheiro, né? Fica, mas não fica um... nem cheiro, nem sabor, né, Lu? Pois é. Residual. E aí, o que acontece? Essa aquafaba, eu jogava no ralo. Eu não sei você, digita aqui o que você tá achando dessa questão da aquafaba. Você também jogava a sua aquafaba no lixo? Você coava o seu grão de bico e jogava a aquafaba no lixo? Gente, que dó, né? Quantas coisas a gente fez, né? Quantas vezes. Porque a gente sempre fez grão de bico. Grão de bico, que é uma delícia. E ainda mais, desperdiçava mais uma delícia que lhe dava. É verdade. E aí, com essa descoberta, eu fui entendendo. Porque no decorrer desses quase três anos, eu passei com muitas dificuldades pra conseguir nutrir, né? A Liz, ela tinha lá seus 15, 16 anos. Eu tinha essa dificuldade de trazer os alimentos. Eu tinha as minhas limitações. Eu nem sabia o que era veganismo, né? Pra começo de história. E aí, eu comecei a pensar numa maneira de conseguir vencer tudo isso. E foi aí, então, que eu comecei a buscar mais informações. A buscar fazer mais pesquisas. Porque só a internet não me dava muito entusiasmo. Ali, eu não conseguia aprender. Eu precisei aprender muito mais coisas. Mas antes de eu começar, eu queria te pedir uma coisinha. Desliga aí as suas águas que você tem no computador. A gente tá aqui numa sala, numa aula exclusiva. Fica comigo até o final. Porque eu tenho um presentinho especial pra você. Olha só quanto presente. Eu já te dei uma ceia de Natal de presente aqui. Vegana. Completa. E a gente também fez uma lista... Não vou falar. Eu ia falar. Mas eu não vou falar. Foi quase, foi quase. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Porque tem muita coisa boa até lá. Tem muita coisa. Gente, olha, eu peço desculpas se eu pisar aqui no tomate com alguma coisa dessa parte de bastidores, de tecnologia. Porque de verdade, é a primeira vez. Eu já fiz algumas lives no Instagram, né? Mas a gente tava muito mais à vontade. Hoje a gente tá aqui com um aparato todo aqui pra fazer isso acontecer. E isso é um sonho, né? E isso foi preparado com muito carinho. Então, essa ceia que a gente vem fazendo, foram dias e dias de gravação, dias e dias de edição. Bom, enfim, é só pra vocês ficarem mais à vontade, tá? E voltando lá na Aquafaba, ali foi o ápice, né? Quando eu descobri que eu poderia fazer, aquilo ali foi o ápice das minhas descobertas. E falei, meu, eu sou possível de fazer tudo agora na culinária vegana. Porque se a gente conseguir fazer isso, isso é possível. Imagina que a gente pode fazer daqui pra frente, né? E aí eu pergunto pra você. Você já se imaginou ter total autonomia na sua cozinha? Que é o que eu tenho hoje aqui. É a gente, né? Você já imaginou você ter uma culinária de maneira diversificada? Uma coisa tão gostosa dessa? Imagina você viver num universo vegano cheio de criatividade pra você cozinhar a sua comidinha gostosa? E viver o veganismo assim, de forma leve, tranquila. Isso é um sonho, né? E com isso você vai conseguir mais autonomia na cozinha. Com isso você vai conseguir cozinhar de maneira intuitiva. O que é cozinhar de maneira intuitiva, né? É você simplesmente... Hoje eu resumi isso, né? É você simplesmente abrir sua geladeira. Claro, né? Que deve ter coisas lá dentro. E pegar dois ou três ingredientes e simplesmente, ó, acender a luzinha. É isso que eu vou fazer. Não é gostoso isso? Já se imaginou você tendo aquela certeza de que você tomou a decisão certa? Eu sei que muitas pessoas sofrem, inclusive, com os familiares que não aceitam, né? A questão do veganismo. Aquelas piadinhas sem graças. E de repente você tá mesmo ali comendo só aquele brócolis cozido. Ou de repente você tá sem criatividade e acaba que a pessoa achando que ela tem razão. Não é verdade? Então, a gente quer acabar com essa falta de criatividade. Então, eu me senti à vontade de trazer isso aqui pra você hoje. Por quê? Por causa disso. Porque a mousse, ela não veio por acaso na nossa ceia de Natal. Ela veio pra brindar. A gente já tava muito feliz, né? Com a questão de trazer a ceia. Mas a sobremesa, ela também tem uma história. Eu já contei lá atrás a história do assado, né? Por que aquele assado era tão importante pra mim. E aí o que acontece? Todas essas dificuldades que eu vi, que eu vejo hoje as pessoas passando, eu também já passei por isso, sabe? Eu também, lá quando a Liz começou, em 2017, ela tinha cerca de 15, 16 anos. Ai, eu pensava que era tudo muito difícil. Eu não sabia o que era veganismo. Eu nunca tinha ouvido a palavra veganismo na minha vida. E aí, eu sentia todas essas dificuldades. Eu não tinha criatividade. Eu não tinha tempo na cozinha. Eu não tinha criatividade. Eu não tinha autonomia. Uma coisa puxava a outra. Isso começou a me deixar louca. Cada vez que eu ia ter que fazer comida, eu ficava enlouquecida. Eu ficava desestimulada. Eu fazia tudo errado. A lentilha eu fazia errado. Não se acredita. Eu jogava tudo na panela e fazia errado. O grão de bico. Eu não sabia que a gente tem uma questão do cozimento. Que a gente tinha que ficar lá. E não é só deixar na água, né, Liz? Nossa, não. Gente, depois eu fui ver como é que você deixa de molho pra tirar os fitados. Eu nem sabia que ela tinha fitado. Enfim, os preparos. Eu ia pra NET. Eu procurava um monte de receita. E era um sofrimento. Porque sofria eu e sofria a Liz. Por quê? Eu sofria porque eu sabia que ela precisa ser nutrida. E eu fui olhando ao redor e eu fui vendo que não é... Ser vegano não significa ser saudável. Eu poderia colocar ali um monte de refeição pra ela. Que ela não ia se alimentar direito. Existe conhecimento. Exatamente. Existe conhecimento e consciência, né? Então, eu sofria por eu não conseguir nutri-la. E ela sofria por me ver naquele esforço. Porque a Liz sempre foi pra cozinha também. Ela fazia as comidinhas dela. Né? Fritar o ovo, fazer a carninha. Eu acho que foi uma evolução das duas partes. Porque a menina começa comia só a grande bico. É. É, exatamente. Então, isso foi deixando a gente muito frustrada. E, além de tudo isso, tinha a questão do desperdício, sabe? A gente era uma coisa, assim, enlouquecedora. Eu acabava comprando muita coisa. Porque eu queria ter tudo ali pra ela na mão. Ficava lá porque eu não tinha criatividade. Eu perdia tempo porque eu não sabia o que fazia. Dava meia hora pro almoço estar pronto. Eu não sabia ainda o que fazer. Eu me sentia tão frustrada. Eu ficava enlouquecida. E aí, eu dei um basta. Eu dei um basta. Falei, chega. Isso precisa andar. Por quê? Porque não era modinha. As pessoas à minha volta diziam, Ai, modinha. Isso passa. Daqui a pouco passa. Isso é frescura e tal. E eu fui vendo que aquilo foi crescendo dentro dela. E eu vi que as coisas tinham que mudar. E eu gosto de aprender. Tá? Eu gosto de aprender. Eu sou curiosa. Eu vou pra cima. E aí, eu resolvi descomplicar, de uma vez por todas, a cozinha na minha casa. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método. Um método meu pra eu conseguir andar aqui na minha cozinha, fazer as minhas coisas, ter tempo, ter criatividade. E aos corpos eu fui criando autonomia. E aquilo foi me dando um negócio tão gostoso. Eu fui ficando satisfeita. Eu fui cozinhando de maneira intuitiva. É tão satisfatório. Né, Lu? É. A Lu adora ir pra cozinha também, né? Às vezes, tipo, a gente tá aqui na corredinha, no dia a dia, assim, e a mamãe vira, Ai, eu vou fazer isso. E ela pega um grão de bico, pega um molhinho, faz um molhinho e daí sai um prato muito bonito. É. E muito saboroso. Então, tipo, é muito louco como... Não. E o engraçado é que, assim, agora eu cozinho... Eu não cozinho mais por obrigação. Eu cozinho por amor. Eu vou com satisfação. Outro dia, elas até estavam brincando aqui comigo. Que eu tava meio nervosa pra fazer qualquer coisa aqui. Eu acho que era pra gravar um vídeo, inclusive, dessas receitas. E eu fui pra cozinhar. Ai, eu tô nervosa. Deixa que eu faço o almoço. Eu falo, não, não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Que eu tô nervosa e vou fazer. A mamãe foi de estressar a cozinhar. Ah, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa de louco, viu? E aí, o que acontece? Eu tenho ajudado muita gente com esse método. Por quê? Porque depois, com esse processo da pandemia e tal, eu montei o perfil no Instagram. E eu comecei a pôr isso pra fora, né? Comecei a ensinar as pessoas e eu desenvolvi ali, dentro desse método, como eu tinha... Eu participava de muitos grupos pra me ajudar, né? Com uma série de coisas. Eu via muita gente com dificuldade. Eu falei, poxa vida, se eu conseguir me ajudar, né? Se eu conseguir também alguma coisa dali, eu vou oferecer em troca. Então, eu comecei a fazer aquele cardápio de uma semana. Se você... Você provavelmente tem um cardápio de uma semana. Inclusive, eu atualizei recentemente, porque eu coloquei aquele método ali. E aquilo me deixou um grau de satisfação muito grande. Porque eu comecei a ajudar muita gente. Eu via pessoas, amigos da Liz, pessoas próximas, desistindo do veganismo, né? A gente acabou partilhando o nosso privilégio, fazendo o que fosse possível pra todo mundo, pra mais gente. É, pra quem tá começando, pra quem não tem apoio da família. Eu adotei um monte de gente, gente. Você deve ser uma pessoa que eu... Deve ter aí no meio alguém que eu adotei. Por quê? A Liz fica até com ciúme. Você me adota. Amanhã é me adota. Por quê? Porque é essa relação. Eu sou o que eu sou, enfim. Eu fico... Não é dó, né? Eu fico, assim, feliz de poder estar ajudando. E aí, eu fui percebendo que eu poderia fazer algo muito maior, né? E que aquele cardápio, por exemplo. Aquele cardápio me deu autonomia. Hoje, eu não preciso mais dele, né? Hoje, eu tenho autonomia. Eu vou ali, volta e meia, pesquisar alguma coisa. De repente, uma receita que cai no esquecimento. Mas, assim, hoje eu tenho autonomia. Às vezes, a gente cozinha... A gente ama o arroz com lentilha ceboladinho. O macarrão com lentilha. Nossa, eu amo aquela lentilha. Ah lá, lá vem, eu sabia, eu sabia. Gente, eu amo aquela lentilha. É assim, eu antes ficava, tipo... Não, lentilha é estranho. Mas depois eu almei assim. Eu fico, meu Deus. Ai, gente, é. Mas, olha, fica comigo até o final. Porque eu tenho uma coisa muito especial pra te mostrar, tá bom? E vou te dar mais um presente de Natal. Mas, olha, chega de conversa. Vamos fazer essa mousse maravilhosa, deliciosa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar a aquafaba. Prega lá pra mamãe. A aquafaba, ela tem que estar... Eu vou disponibilizar no final a receita dela completa com o passo a passo. Traz os dois potinhos pra mamãe. Por que que tá na geladeira? Porque quanto mais gelada, muito mais fácil de bater ela, tá? Só que o que acontece? A aquafaba, ela demora de 10 a 15 minutos pra bater. Pra dar o ponto da neve. Depois a gente pega aqui, tá aí. O que que eu fiz? Pra gente ficar mais prático aqui. Não, depois. Deixa ela geladinha. Pra gente, né, andar aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou te mostrar. Essa aqui, vamos ver se dá pra você ver aqui. Isso, dá. Essa aqui é uma aquafaba do grão de bico que eu cozinhei aqui em casa, tá? E essa aqui é uma aquafaba da água do grão de bico cozido. Aquele que eu tirei da latinha na primeira aula, lembra? Então, dá pra ver até que ele é um pouquinho mais turvo. Enfim, dá pra ver um pouquinho. O que que eu vou fazer? Como nós vamos fazer mousse deliciosa de maracujá e chocolate? É uma mousse chocolatuda e outra tropical, né, Lu? Pois é. É uma delícia. Eu vou usar a aquafaba que eu cozinhei, o grão de bico, tá? Essa aqui eu vou guardar. Aliás, quando você fizer, você pode congelar em porções de 100, 200 ml. E aí você deixa congeladinho. Quando você precisar, é só tirar. Então, eu vou bater agora pra você ver como é que é esse processo. Mas depois eu vou interromper e vou usar que já tá batidinha pra você ver o ponto dela, tá bom? E aí eu vou colocar aqui a receitinha. Aqui eu tenho 200 ml, então eu preciso de 100 ml pra cada receita. Só que aí, pra você, o que que vai acontecer? Vai depender de quanto você quer fazer, tá? Eu vou te dar depois o rendimento dela. E você decide, ah, eu quero fazer mais, eu quero fazer menos. Você que sabe. Vamos pôr aqui. E pronto. Açúcar. Eu vou fazer um pouco de barulho, mas a hora que chegar um pontinho aqui dela espumar, eu vou parar e vou te mostrar como que fica a outra. Pra não ficar também essa barulheira aqui, a gente não tem como pôr o som aí nos bastidores pra ficar igual a Ana Maria, então só um minutinho, rapidinho. Ela começa a criar espuma, tá vendo? Aqui eu já coloquei o açúcar porque ela vira a neve mais rápido. Olha, eu acho que eu não vou me prolongar muito mais. Vamos ver aqui com uma colherzinha, se dá pra você ver. Ela tá uma espuma, dá pra ver? Ela tá uma espuma muito líquida ainda, não tá nem perto do que a gente quer. Mas é só pra você ver que ela começa... Olha isso, gente, que mágica, tá? E eu vou te mostrar agora como é que ela fica depois de 10 minutos batida. Às vezes até menos. Olha isso. Dá pra ver? Eu bati, ela deu cerca de 10 minutos, né amor? 7, 10 minutinhos. Ela deu a neve. Qual é o ponto da neve? Ela vai, eu vou pegar uma colher e ela não cai da minha colher. Só que acontece, como eu já bati, ela já desfez um pouquinho. Eu tô vendo aqui, eu tô sentindo que ela tá um pouquinho líquida lá embaixo. Eu vou bater pra ela formar a neve de novo. Então, acho que mais um minutinho aqui, a gente consegue pegar uma neve incrível. E você vai ver a mágica acontecer. Já dá pra ver, né? Já. Porque daqui... Olha, daqui pra cá. Que linda. Eu tô impressando. Ela até deixa de ficar assim, mas o maranhinho fica super bonita. Ela fica branquinha. Ó, só um minutinho. Olha isso. Olha isso. Vamos fazer um teste? O teste da colher. O teste da colher. Deixa eu ver aqui na câmera. Ó, ela tá caindo. Eu preciso de mais um minutinho. E vou precisar de uma colher livre, porque senão ela vai cair de novo. Ó. Ó. Ah, adivinha, olha, esse é o ponto dela, mais um pouquinho, mas ela ficou, tá? Tá super brilhante, o que a gente tem que fazer aqui é derreter o chocolate, isso, vamos colocar o chocolate 30 segundos, agora eu preciso derreter esse chocolate, colocar de 30 em 30 segundos, mexer, pra que ele derreta e eu não posso pôr ele quente na cofaba. Então, eu vou derreter o chocolate e ao mesmo tempo vou fazer a nossa calda que vai no mousse de maracujá, tá bom? Só um minutinho que a gente já vai fazer isso. A Lu coloca, eu tô cheia de assistente aqui, tá? A Lisa aqui mexendo com o celular, você vai ver que o celular vai balançar um pouquinho agora. Segura o labirintite. A gente não tem nenhum equipamento profissional aqui, é o meu telemóvel dentro da minha casa, telemóvel aqui em Portugal, a gente fala telemóvel. Pra quem não sabe, a gente vive aqui em Portugal. Então, eu vou botar isso aqui pra geladeira, porque eu vou fazer 30 segundos e aí depois a gente mexe. E a gente vai lá pro fogão agora, tá bom? Eu vou pôr aqui de volta na nossa geladeirinha e vamos começar com a nossa receita. Pra mousse de maracujá, eu quero duas coisas, então eu vou usar duas panelinhas aqui rapidinho. Eu vou fazer primeiro uma calda que vai sobre a mousse de maracujá. Então eu vou colocar aqui maracujá com semente, pra ela ficar bem bonitinha. E vou colocar o açúcar. Porque eu quero uma calda. Enquanto eu tô fazendo essa caldinha, vou pôr aqui no foguinho bom. Eu vou preparar aqui um creminho de maracujá que vai misturar com aquela aquafaba. Fica tranquilo que eu vou colocar, já tá lá no PDF, todas as quantidades que a gente vai precisar, que você vai precisar pra fazer a sua mousse, tá? Então aqui, a gente vai colocar leite, açúcar. Não liga o fogo, tá? Enquanto você não dissolver o amido de milho, que é a nossa maisena. Porque senão ela vai empelotar. E aqui eu vou pôr, sem a semente, tá vendo? Só a caldinha. E nós vamos mexer isso aqui pra encostar. Enquanto isso, eu tô fazendo ao mesmo tempo, tá vendo? Não toma muito tempo. A caldinha vai ficar aqui, fervendo até ela ficar com aquela consistência puxa-puxa. Aqui, eu vou mexer. Melhor que eu fule primeiro, né? Sem ligar o fogo, eu vou mexer bem isso aqui pra misturar. E o cheiro, eu queria transportar esse cheiro pra vocês. É absurdo, é absurdo. E lembra o Brasil, né? Porque é tropical. Cheira o Brasil, né? Cheira aquela coisinha de verão. Olha, já dissolveu. E agora, eu vou ligar o fogo. Enquanto eu tô fazendo isso aqui, a caldinha tá lá, fervendo, tá vendo? Então, a gente consegue manipular, porque aí eu não preciso ficar mexendo. Aqui sim, eu tenho que mexer pra não empelotar. Então, eu tenho que prestar atenção nesse creminho. Ele vai engrossar daqui a pouquinho. Você mexeu, Lu? A Lu tá fazendo o chocolatinho. Olha, elas não estão de assistente só hoje, não, viu, gente? Elas assistem. Elas ficam aqui com a gente o tempo todo. Cada uma faz uma coisinha na cozinha. Isso aqui é mais legal. Todo mundo participa. Das refeições. Faz sua refeição. Ajuda a fazer a outra. Olha, a caldinha daqui a pouco tá boa. Já tá? Já tá. Você continua mexendo ele devagarzinho até ele... Mostra ali que você já derreteu o chocolate. Ih, que delícia. Muito linda. A quantidade também eu vou colocar lá, tá? E você vai decidir o que que você... O quanto você vai querer fazer depois. Olha, essa caldinha já tá caramelizadinha. Ó, já tá mais durinha. Eu não posso parar de mexer aqui. E eu vou desligar. Porque a hora que eu mexo nela, já parece fundinho. Então, pra mim, já tá ótimo. E aqui agora é rapidinho, é só enrossar. Que vai dar aquele creminho que a Maisena vai dar aquela consistência, tá bom? Esse cheirinho. Tá muito bom. Ah, que delícia. Nós vamos comer mousse até, viu? Uhum. Olha, a gente fez um chalinho pra mim. Vou aproveitar e tomar. Já tá enrossando, ó. Dá pra ver daí? Deu? Pronto. Essa aqui, a caldinha tá pronta. Gente, eu não levei cinco minutos pra fazer isso, certo? Se enrossou, desligou. Eu vou transportar pra um outro refratário, porque eu quero ela mais fria. O chocolatinho também já tá, meu? Já, já tá aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Pode cortar, a gente já vai pra lá. Tem que me dar de cima. Olha, agora eu vou colocar aqui. Nós vamos mexer aqui mais um pouquinho, pra ele dar uma esfriadinha. O chocolate já tá frio? Ah, o chocolate não tá muito frio, não. Pode dar uma mexidinha nele. E aí, Lulu? Ai, eu acho que agora já tá. Olha, tá linda. E agora a gente vai fazer a misturebinha. Pra ficar a nossa noce. Você traz o fuê pra mamãe, por favor? É. Essa aqui, então, nós vamos congelar. Eita, uma caldinha. Pode fazer, não tem problema. Não tem problema a gente balançar aqui, né, gente? Ai, gente, perdoa a lebrinha. Ai, a gente tá colocando o celular ali no lugar. Tá tudo certo? Hã? Ficou. Tá perfeito. Tá? Tá. Pronto. Ó, então aqui a gente tem. Então você vai fazer ou um ou outro, tá bom? Nós estamos fazendo aqui. Os dois, ó. Olha lá, a Elisa quer os dois. Hoje eu resolvi até dar uma incrementada. De curiosidade, eu vou colocar raspas de laranja. Porque chocolate com raspa de laranja fica muito bom. Eu tô achando que eu tô meio torta ali. Enfim. É, a raspinha de laranja, vamos ver como é que vai ficar. Traz a cofada pra gente ir, não, amor? Tá na geladeira. Pode ser que eu tenha que bater mais um pouquinho, mas fica tranquilo. É até bom pra gente saber disso. Ela pode perder a consistência dela. Você volta a bater. Vamos ver. Ó, tá linda. Eu vou bater só um pouquinho de teimosa, tá? Desculpa incomodar aí, mas vamos lá. Oi. Pronto. Eu vou dividir então essa cofada, tá? A de chocolate, ou eu preciso de uma outra tigelinha. Uma outra? É. Pode ser essa aí, ó. Põe num coisinho pra mim, por favor. É. Pode ser. O que que eu vou fazer? Nós vamos manipular. Essa é uma hora que eu acho que ela é crucial, tá? O chocolate, pra gente manipular, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma porção pequena de aquafaba aqui. Vou misturar. Vou pôr um pouquinho de leite pra ele não endurecer, tá? E depois eu coloco a aquafaba e vou bem levinho. Esse aqui, se você puder lavar, mamãe, eu vou usar o chocolate, por favor. Então, aqui, ó, eu vou pôr cerca de duas colherzonas, né, de aquafaba. Então, eu começo a misturar e vai ficar uma massinha com o chocolate. E aí, o que que vai acontecer? Pode ser que ele queira endurecer. Então, o que que você precisa fazer? Já vamos colocar um pouquinho de leite. Opa! Pra essa aquafaba que tá aqui no potinho absorver todo esse chocolatinho. Olha que lindo. Agora que ele tá ficando, já ficou molinho. Aqueles potinhos, a mamãe vai usar. Vocês podem me trazer, por favor? Eu vou colocar aqui as raspinhas de laranja. Porque hoje eu vou pôr de curiosa, tá? Eu tenho a sensação que vai ficar... É aquela coisa que eu falo da cozinha intuitiva. Eu acho que o negócio vai dar bom aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir, mais ou menos, né, essa aquafaba aqui. Ó. E vou pôr aqui. E aí, eu vou distribuir esse chocolate que eu fiz nessa misturinha. Nessa aquafaba branquinha. Agora, eu preciso de muito cuidado, muito carinho. A gente tá falando de uma neve, né? Ó. Vamos misturando levemente. E aí, o que acontece? Você vai poder colocar essa aquafaba num pote só. Tipo, ah, já faz aonde você vai deixar, pra ir tirando as colheradas. Ou você põe potinhos em porções individuais, que também fica super charmoso. E aí, essas porçõezinhas individuais, você faz um enfeitezinho nelas. Pronto, amor. Posso pegar o potinho? Pega lá o potinho, filha, por favor. Olha, a mousse de chocolate tá pronta, gente. É isso. Dá pra acreditar? Olha. Deixa eu ver. Assim. Olha, ela tá uma espuma pura. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pôr no potinho individual. Vou distribuir aqui. Um pouquinho aqui. Opa. Vai cá? Vou pôr. Ah! Aê! E vou pôr nesse aqui. Olha que delícia. Essa quantidade que eu fiz, tá rendendo cerca de três potinhos. Eu vou deixar um aqui pro maracajá. Vou colocar um pouquinho de nozes, porque eu acabei usando ela em alguma receita aí. Então, ficou aqui umas nozes. E o que acontece? Eu vou tampar com aquele papel filme. Não tá limpo, não é? E vou deixar na geladeira. Você vai ter que resistir. Você não vai comer agora, porque agora é só uma espuma, tá? Você deixa lá o máximo que você puder. Eu acho que quatro horas é o essencial. Mas nós vamos ver daqui, olha, que a gente termina a aula, como é que ele vai ficar. Eu fiz uma mousse ontem, então tem ali um pouquinho que a Liz deixou, né? Uma sobrinha pra você ver a consistência dele. Então, vamos tampar com o magipaque. Olha que linda. A mousse de chocolate. Vai pra... Coloquei muito bom. Ficou bom, ó? Ela já provou aqui, tá com o dedo assim já, ó, gente. Eu vou usar esse aqui, ó, por favor. E agora eu vou usar a aquafaba com o maracujá. Vou bater mais um pouquinho. E vou misturar com essa caldinha. A calda não, né? Com esse creminho que eu fiz de maracujá delicioso. Então, nós vamos trazer ele aqui. E agora eu coloquei toda ela de uma vez só, né? Essa aqui tem que ser de uma vez só. Nossa, que barulheira, né? E de novo, gente, mousse tem que ser tratada com muito amor e carinho. O fuê ajuda, né? Tem alguns utensílios que a gente precisa. Eu juro que eu achava que era a maior frescura ter um fuê em casa. E olha, ele ajuda a misturar muito bem. Depende do seu maracujá, a sua sobremesa vai ficar mais amarelinha, tá? Aqui a gente tem maracujá, ele é mais branquinho. Então, aqui a gente tá vendo uma mousse mais branquinha. Mas aí eu sei que o maracujá tem uma cor incrível. E aí você vai misturando com muita calma. Esse creminho. Alguém vai passar o dedo aqui pra provar? Óbvio. Eu passo. Ai, gente, esse cheiro tá incrível. Eu não tô aguentando isso. Fala cedo. Hummm. Hummm. Nossa, tá muito bom. Pronto. Ó, eu já vi que misturou. Eu vou pôr no potinho. Você pode deixar aqui, depois você faz a calda e coloca aqui. Ou então você põe mesmo em individuais. Ele tá mais branquinho dessa vez. Olha que lindo! Gente, eu sou. Dá pra ver assim? Dá. Olha que linda! Ai, gente, eu pareço criança. É uma realização fazer isso. Pra quem ouviu que vegana não é feliz, porque não come doce. Fazer um negócio desse ano. Olha, gente, a gente teve que ouvir que a Lia Espeitada não come doce. A Lia Espeitada não pode comer certas comidas. Não é que ela não pode, gente. Ela simplesmente não quer a opção, na verdade. Adorei. Então, enfim. Não é caso de doença, vida ou morte. É decisão mesmo. Né? Ninguém é um coitado aqui. Eu sou super amada do que a gente come e nunca fez a nossa aula. Porque eu nunca tinha descoberto antes. Nunca. Nunca. E a gente descobre, né, cada vez mais, mais coisas. Porque abre, né? É um universo, assim, que ele se abre. Abre a mente da gente. A gente... E acaba sendo o seu lembro, né? Não é tirar. É adicionar. Eu sempre falo isso. As pessoas normalmente falam assim. Ai, como é que eu tiro? Eu não consigo tirar carne. Eu não consigo substituir. Eu não consigo não sei o que lá. E eu falo justamente isso. O que eu aprendi aqui, que não é sobre tirar. Né? É sobre você acrescentar outros alimentos. Ampliar o seu leque de alimentos aí. Pra daí, então, você tomar a sua decisão. Né? Então, foi muito difícil aqui pra mim a questão do paladar. Eu não sou vegana, tá? Vegana é a Lisa aqui. Mas a gente reduziu muito o consumo de carne. E a gente passou a comer todas as comidas que a gente come também. Né? Então, a gente tem essa questão. Então, não é sobre tirar. É sobre você substituir. Substituir não. É sobre você acrescentar novos alimentos. E você vai tomar a sua decisão. E isso é incrível. Olha, tá aqui a mousse. Rendeu mais, tá? Eu não vou colocar pra gente não se prolongar mais. O que que eu tenho aqui? Agora fica a seu critério, tá? A Liz gosta de misturar. A caldinha, olha... Ai, que susto. Olha, a caldinha tá deliciosa. Ela tá bem... É, aquele puxa-puxa, né? Ó. Com açúcar. A Liz gosta que eu coloque e dá uma misturada. Eu gosto de deixar a mousse gelar toda. E quando eu vou servir, eu coloco. Porque aí fica uma camada de maracujá só em cima. Fica lindo. Nossa, se põe, não tem parada. Então, em uma eu vou colocar a caldinha. Você vai ver que ela vai afundar. Então, aqui a gente vai fazer conforme o cliente, né? Olha, pode deixar ela assim. Tá? É. Tá vendo? Ui, cai. Olha. Dá pra ver, gente. Ficou ligada. Ela vai começar a cair, tá vendo? Vai se de ruim. Ai, essa aqui tá muito lindo, essa aqui. Vem ver aqui. Olha isso. Ela vai mais perto. Dá pra ver? Aí. Aí. Pronto. Ah. Cheguei. Pronto. Ó, tá afundando. Então, eu vou esperar essa gelar e vou pôr depois, tá? Então, nós vamos ter que ripar isso aqui agora. Passar um paninho. Gente, isso é só a ponta do iceberg. Né? Consegui fazer uma mousse de chocolate, de maracujá. A gente tem, assim, coisas incríveis pra apresentar pra vocês, né? Isso aqui não é nem o começo. Eu tenho muito mais pra apresentar pra vocês. Então, o que que eu vejo hoje em dia? Eu fiz... Eu causei tanta transformação na vida de tantas pessoas ao longo dessa minha jornada aqui. E desde que a Alice se tornou vegana, alguns amigos dela, inclusive, que persistiram, né? Que estão lá na luta. A gente tem ajudado e muito mais pelo Instagram. Então, como eu vi que aquele cardápio que eu fiz, só de uma semaninha, com algumas dicas básicas ali, fez toda a diferença, ajudou muito, mas muita gente, eu resolvi criar algo muito maior. Foi aí que eu criei o cardápio de 10 semanas. São 10 semanas. Olha, a Luísa acabou de balançar o celular. Aqui vocês vão ficar do lado dele. Calma aí. Só um minuto, gente. O que a Luísa fez, bonita? Não, é porque eu fui tirar o negócio. Deixa eu ver se a gente tá aqui. Estamos ao vivo? Estamos. Pronto, eu tô. E você, tá me vendo? Acho que tá aí, amor. Voltei, voltei. A Luísa foi mexer no celular, eu não sei o quê. Gente, eu tô em casa. Contece. A gente não tem que ficar fingindo que a gente tá num estúdio. Essa é a minha cozinha, essa é a minha casa, essa é a minha família. E eu tô à vontade. E o quê? Mostrar a gente que eu tenho que ficar. E é isso, eu gosto de trazer vocês aqui. Esse cantinho aqui, ó, muita gente já conhece. A Lu voltou aqui pro cara, tá com as bochechas. Vem aqui, vem aqui. Que coisa de louco, menina. Olha. Arteira. Desculpa. Olha, então voltando ao assunto. Eu fiz algo muito maior, tá? Como eu vi as transformações que eu causei nas pessoas com apenas um cardápio, com algumas dicas. E aquele cardápio, o que que eu fiz? Eu fiz lista de compra. Porque só ter o cardápio também não me ajudava, né? Ah tá, e aí? Eu sei que eu vou fazer segunda, terça e quarta e quinta e sexta, enfim. Mas e aí? Como é que eu vou ter tudo isso na minha mão? A gente não consegue. A gente trabalha, filho, marido, casa, comida. Meu, a gente precisa ter orientação. E aí eu fiz um cardápio de dez semanas. Com esse cardápio, eu tenho aqui o compromisso de descomplicar e fazer você dominar a cozinha vegana de uma vez por todas. É sério. Eu tenho certeza. São dez semanas. A gente tá falando aqui de cerca de dois meses, né? Um pouquinho mais de dois meses. É, dois meses e meio. Você vai criar total autonomia. Você vai cozinhar de maneira mais intuitiva. Você vai ter certeza que você tomou a decisão certa. Porque às vezes você não fica pensando, gente, que loucura. O que eu tô fazendo? Será que eu tô comendo bem? Será que eu não tô comendo bem? O que será que tá acontecendo? Melhor ainda, você vai gerar economia. Gera economia, tá? Porque gera economia por quê? Porque a gente evita desperdícios. A gente compra exatamente o que a gente vai comer. E assim, às vezes eu... Hoje, às vezes, calha até eu ir no mercado, faltar alguma coisa. E eu consigo resolver de outras maneiras, entendeu? Então você vai encarar o veganismo de uma forma mais acessível, né? Porque as pessoas imaginam que o veganismo não é acessível. Ah, as coisas são muito caras. O cara é industrializado. Isso sim, né? E aí, essa solução, ela que eu trouxe pra você, ela vai mudar a sua forma de enxergar o veganismo. Se é que você ainda tem alguma dúvida. Então, essa falta de criatividade, essa falta de tempo, ela tá toda vinculada uma coisa com a outra. E eu acho, assim, muito importante, né? Frisar que esse método, ele vai definitivamente descomplicar. E você vai dominar a culinária vegana de uma vez por todas. Ah, Simone, mas o que que é isso? Para de falar desse negócio. O que que é isso? Isso é um cardápio com 10 semanas. Cada semana tem a sua lista de compras, tá? E o que que eu fiz ali na lista de compras? Eu coloquei tudo detalhadinho e quantidade. Não é você comprar baterraba, você tem que comprar abobrinha, você tem que comprar farinha. Não. Naquela semana você vai usar a quantidade, eu coloquei ali, exatamente a quantidade que você vai precisar, tá? E aí o que acontece? Você vai riscar, vai ticar ali o que você já tem em casa. Então, você tendo essa dinâmica, você vai saber o que você tem em casa. E você vai riscar o que você não precisa comprar. Olha que maravilha. Hoje a gente tem, inclusive, depois eu vou colocar pra vocês. A gente tem um aplicativo do Google. Uma ferramenta do Google, que é uma lista de mercado. Eu fiz a minha lista de mercado, que tá aqui, que eu tenho todos os produtos. À medida que vai faltando, eu vou clicando ali. Aí ela sobe pra compra. E eu compartilho essa lista com o Paulo, que ele também gosta de ir no mercado. Então, quando eu não vou no mercado, ele vai, mas ele já sabe o que tem que comprar. Isso é incrível. Então, isso é o meu produto. 10 semanas com lista de compras total, super completa. E ali também tem todas as dicas essenciais e eficientes. Sabe aquilo de eu ficar? Eu vou ali, eu sinto alguma dificuldade. Eu fui e anotei. Porque quando eu já coloquei a ideia na minha cabeça, eu pensei. Bom, essa dificuldade as pessoas também vão sentir porque eu tô sentindo. Então, eu anotei. Isso aqui eu vou colocar. Gente, e tem um monte de receita extra. Tem creme de leite. De vários jeitos, tá? A gente pode fazer creme de leite. Olha, já perdi as contas. Acho que de quatro formas você pode fazer. De inhame, de arroz, de castanha, de caju. Provavelmente é um pouquinho mais caro, mas dá pra fazer creme de leite. É basicamente tudo que alguém precisa pra começar. Na verdade, a minha mãe pensa em mim. A gente... Eu fiquei pensando. Essa menina, quando for embora, ela vai precisar dessas orientações. Porque também eu fico no modo automático. Às vezes eu não deixo ela dominar minha cozinha. Entende? Quem domina aqui sou eu. E aí, eu coloquei essas dicas essenciais e eficientes. Eu coloquei essas receitinhas no decorrer dessas dez semanas. Tem ketchup, tem maionese. Enfim, olha. Tá simplesmente delicioso. E como é que eu vou te entregar isso? Esse produto eu vou te entregar 100% online. Você vai receber através de uma plataforma. Ele 100% online. O acesso que você vai ter a ele. Ah, só de um ano, dois anos? Não. O acesso que você vai ter a ele é vitalício. E digo mais. Quando eu fizer alguma alteração, quando eu fizer alguma atualização, eu vou colocar. Eu vou atualizar e você vai ter acesso. Você vai continuar ali com todo esse acesso. E como que você pode acessar isso? Através de qualquer dispositivo. Smartphone, computador, tablet, enfim. De qualquer lugar. Quando que você recebe esse produto? Você vai receber esse produto imediatamente após a confirmação do pagamento. E aí, o que acontece? Ah, Simone. Mas você vai liberar uma semana por vez para mim? Eu não estou disposta porque eu não sei o que vai vir aí e tal, não sei o que lá. Não. Eu vou te liberar imediatamente às 10 semanas. Porque eu quero que você ore às 10 semanas. Que está lindo, gente. Preciso dizer que está lindo. Às 10 semanas. E você vai ter um panorama, você vai ter uma visão panorâmica da sua trajetória. Entendeu? E aí, gente, isso é mágico. Isso é assim, é um trabalho incrível. E o que eu tenho para dizer para você é que é o seguinte. Não para por aí, tá? O que eu pensei? A mãe é aqui. Quem não sabe, quem está aqui pela primeira vez. É porque é manhê, né? Porque eu sou mãe de uma adolescente vegana. E aqui é manhê para baixo e para cima. Manhê aqui, manhê ali. Então, assim. A manhê aqui criou quatro bônus incríveis. Gente, vou falar sério com você. Quatro bônus. Só esses bônus já estavam bons. Se eu tivesse, de verdade, se eu tivesse tido essa oportunidade, tudo mastigadinho, tudo perfeito. Ah, gente, eu estava muito bem. Eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz. Eu criei um bônus. O primeiro, que é o módulo de bônus, tá? Esse módulo, são dez receitas. Ou seja, quem que não gosta de toda semana ter um bolinho ali na mesa, ou no balcão, para acompanhar o seu café da manhã, o lanchinho da tarde, para levar no trabalho, ou antes de dormir faz mais o lanchinho ali. Ah, Simone, mas eu não gosto de fazer bolo, eu não gosto de pôr na batedeira, na noite trabalho, eu falei, não vai na batedeira. Nenhuma receita que eu estou te entregando nesse bônus vai na batedeira. E todos eles são... Bom, em 30 minutos está pronto. São muito fáceis. E todos deliciosos, tá? O segundo bônus é um bônus que é, assim, a estrela do fim de semana, né, gente? Quem que é? Quem que é? A sobremesa. Então, eu pensei em quê? Eu pensei em te oferecer dez sobremesas. Cada fim de semana você vai ter uma sobremesa diferente. Olha que delícia, é isso? E dez semanas. Você nunca vai repetir sobremesa no fim de semana? Super fáceis de fazer também, totalmente acessíveis, tá bom? Agora, esse bônus que vem agora, o terceiro bônus, esse, olha, eu vou te falar. Agora, esquece. Não tenho o que falar. Esquece. 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 Tá? Esse bônus, o que vai acontecer? Pensa comigo. Amigo, você tá aqui recebendo essa ceia de Natal vegana, certo? De presente. Com todas as substituições. Não gosta disso, faz aquilo, né? Pra quê? Pro Natal. Seu Natal vai ser incrível, viu? Eu tenho certeza que seu Natal vai ser incrível com essa ceia, tá? Vegana. Agora, eu pensei aonde? No seu Réveillon, no final do ano. O que você vai fazer no final do ano? Vai comer o soborô da sexta? Não, não, não. Da ceia? Não, não, não. Então, kit churrasco. Vegano. Eu fiz um kit de churrasco vegano. Pra você não ficar caçando receita a vida inteira e cada lugar fala uma coisa e é tudo diferente, eu coloquei tudo no papel. Tem todo tipo de coisa que você quiser no churrasco. Tem o espetinho de tudo quanto é jeito. Tem o tofu com alho, que é o nosso queijo com alho. Tem berinjela, tem farofa. Gente, a gente não faz outro tipo de farofa. Nossa, a farofa é a melhor de todas. A gente não vai estar ruim também. Cuidado, porque todo mundo vai vir a comer esse churrasco. Então, o churrasco e agora, você vai aproveitar agora, tá? O seu Réveillon e vai me dizer, Simone, eu arrebentei com a minha ceia de Natal vegana, no Natal, e eu arrebentei com o meu Réveillon. Porque, gente, isso é inclusão social. A Liz chama isso de... Inclusão social. E aí você vai poder provar pra todo mundo que veganes não comem só alface, tá? Você vai plantar uma sementinha e você vai levar o veganismo pro mundo. Por que as pessoas vão olhar pra você e vão começar a te levar certo? Poxa vida. Eu vou olhar e vou falar pra você. Eu gosto de comer mais até isso, né? Porque realmente não é um negócio só, tipo... Não é? Alface. Ela só come alface a vida inteira. Gente, incrível. E assim, não é só... Tem ali, acho que de nove a dez receitas, tá? Que eu coloquei. Era nove, eu atualizei, achei uma receita mais gostosa. Fiz outra aqui em casa. Porque eu só coloco ali coisas que eu já fiz, tá? Tudo que tá ali, eu já testei. E aí, o tempero, né? O tofu quale você tem que temperar direito. A marinada do espelho você tem que fazer direitinho. Não é ali do jeito que... Enfim. A gente tá falando de três bolos. Bolo, sobremesa e kit de churrasco. Agora, depois que eu tô te oferecendo essa infinidade de facilidades, esse conjunto de facilidades, eu não podia deixar você sozinha nessa? Não posso, gente. Eu sou mangueira, né? Eu quero estar junto, eu quero saber como é que você tá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Se você tá conseguindo fazer... Eu vou ficar frustrada se você não conseguir fazer. Enfim. Eu criei uma comunidade secreta no Facebook, tá? Mas ela é secreta de verdade. Não é esses grupos aí que você pede pra entrar e qualquer um entra, tá? Não tem polícia vegana. Fica tranquilo. Não tem... A gente tá ali livre de julgamentos e preconceitos. A gente ali, o nosso lema é empatia, tá? É uma comunidade que tá começando agora. É... E eu vou estar ali, né? Junto com vocês. Vocês vão poder fazer todo tipo de comentário, pedir ajuda, sem ficar se preocupando. Porque, gente, de verdade, eu participando desses grupos de Facebook, pra poder me ajudar aqui em casa, era muito sofrimento ver o que as pessoas passavam ali. Qualquer coisinha que se fale é um constrangimento, é uma exposição. Eu, de verdade, eu compartilho as minhas receitas lá e eu procuro ajudar as pessoas. Mas, assim, a falta de empatia é o que mais me deixava triste. Então, eu vou deixar uma comunidade. E só você que adquiriu esse meu produto, tá? O descomplicando a culinária vegana, é que vai entrar lá. Então, o propósito é o mesmo. A gente vai estar falando sempre a mesma língua, tá bom? Olha, então, o que acontece? Toda essa dificuldade que eu passei durante a transição da Liz, foi muito difícil. Porque ela sentiu vontade de desistir, porque ela via essa questão que era muito difícil pra mim, difícil pra ela. A gente pensava assim, gente, isso é utopia, né? Isso é coisa de gente louca, muito distante. E pra mim era tudo muito difícil. E eu não falava pra ela, né? Mas, meu, o Paula que eu via, tadinha, nossa, não sei o que eu faço com a Liz, gente, coisa difícil. Então, o que acontece? Eu quero te poupar de tudo isso. Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Porque eu via que um cardápio funcionava. Então, por que eu não fazer disso no meu trabalho e ajudar muito mais pessoas? Fazer essa troca, né? Eu acho que é muito egoísmo guardar tudo isso pra mim. Então, o que que é? Eu vou te entregar todas essas lições que eu aprendi, né? Todas essas dicas, esse método incrível que eu desenvolvi e que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar. Você vai ter autonomia também de fazer isso depois, né? Você vai ter essa segurança. E é um método, né? É um caminho que você pode traçar pra chegar lá. Exatamente, exatamente. E aí, se eu fosse te entregar todas essas facilidades pelo preço real, porque ali tem muito trabalho, tem muito tempo. Pelo preço... Eu perguntei. Se eu fosse te entregar esse produto, assim, pelo preço da totalidade, ou seja, o que que a gente tá falando? De cardápio de 10 semanas com café da manhã, almoço e jantar. Não é uma receitinha por dia, né? Que aparece por aí. É, café da manhã, almoço e jantar. Lista de compras, tá? Detalhada, com quantidade. Dicas essenciais e eficientes. Receitinhas extras de blá, blá, blá. Bônus de bolo, de sobremesa. Kit churrasco. Tem noção, kit churrasco, né? A comunidade vegana, pra gente estar ali junto, tete a tete, conversando. Pra gente conseguir... Pra você conseguir desabafar, né? E a gente conseguir dar esse up e não permitir que você desista de maneira nenhuma. E o meu propósito aqui é mostrar pra você que o veganismo é pra todos. Sim, é pra todos. Todos que quiserem, né? E aí, o que que eu resolvi? Eu decidi entregar todas essas facilidades pelo preço de um cardápio. Por 197 reais. Tá? Você pode dividir em 12 vezes de... 19... Não, 12. Não sei quanto. Já não sei mais fazer a conta. Mas é o que acontece. Tudo isso é fruto de muita dedicação, como eu já falei. Né? Eu fiz isso com muito amor e carinho. E tem o amor da Liz também, porque eu precisei muito das orientações dela. Liz, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Às vezes, então, nem se falha, né? A Lu aqui nos testes, fazendo a comidinha. Enfim, eu pensei em cada detalhe. Mas assim, se ainda assim, com todo esse material, com tudo que eu criei aqui, você não ficar satisfeita? Eu vou te devolver em sete dias. Você fica tranquila, a amizade vai ser a mesma. A gente continua conversando no Instagram, no Facebook. Entra lá no Facebook. Tá tudo certo. Tá? Eu vou entender. Mas eu só queria te dizer justamente isso. Que eu realmente preparei com tudo, com muito amor e carinho. Com amor de mamãe mesmo. É. Agora, é o seguinte. Se você quiser ignorar esse chamado, essa oportunidade, esse conjunto de facilidades. Se você quiser, você pode continuar com seus problemas. De repente, você tá acostumado com isso e é tudo tão difícil mesmo na nossa vida, né? E a gente acaba se acostumando com isso. Ou então, você pode também tentar, né? Ah, não. Eu vou pra luta. Eu vou pra cima. Você pode tentar como eu tentei. E pode errar também como eu errei. Porque, gente, quem me acompanhou nos stories desse fim de semana, no sábado, viu o caos que foi isso aqui. Eu fui pra guerra. Eu fui pro fogão. Porque faz tempo que eu queria fazer rabanadas, tá? E eu falei, não, eu vou. Seja lá o que for. Quem viu, sabe o perrengue que eu passei com aquele fogão, com aquela coisa espirrando toda. E não foi só que... Ninguém conta pra você as dificuldades, tá? E os perrengues da vida. Então, assim, eu testei. Eu testo. Eu quero que fique fácil. Por quê? Porque é pra minha filha. Eu não quero que ela faça o que eu passei, entendeu? Então, quem viu os meus stories sabe do que eu tô falando. Que as rabanadas eu testei três receitas, tá? Três receitas. Pra uma dar certo e ficou impecável. Nossa, ficou fora do mundo. Ficou maravilhosa. Ficou muito, mas muito melhor. Que a navegando. Depois de muita adaptação. Olha, eu vi três receitas na internet, tá? E eu juntei uma daqui, uma dali. Usei a minha intuição, a minha cozinha intuitiva. Falei, hum, isso aqui não vai funcionar, isso não vai dar, tal. E fui fazendo, tá? Então, se você não quer mais perder a oportunidade de descomplicar e dominar essa sua cozinha vegana. Se você quiser ter mais autonomia na sua cozinha. Se você quiser... Não tem que fortalecer dentro desse movimento e desse tipo de vida, eu acho. Exatamente, porque a culinária é o ponto-chave do veganismo, né? Se você não se alimenta bem, se você não domina a tua alimentação, você vai sentir uma grande frustração e isso vai te levar até a deficiência, né? E a gente não quer isso. Então, se você quer descomplicar e dominar a culinária vegana de uma vez por todas, clica no botão abaixo. E você... Ai, gente. Sai, só vai. Só vem, né? Só vai não. Só vem. Vem descomplicar e dominar. Só que assim, não é só isso, tá? Agora são o quê aí? São 21 horas? Aqui é 21. Então, lá é 21, né? Aí é 21. O que acontece? Se você fechar até a meia-noite de hoje, horário de Brasília, porque aqui, ó, não sei se você tá vendo, já é meia-noite e cinco. Se você fechar até meia-noite, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu faço com a Elisa aqui em casa. Vou pegar ela pela mão e vou ensinar, e vou ajudar, e vou orientar. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu vou fazer assim com você. Diga-me o que você tem na sua geladeira que eu te direi o que fazer. Tá bom? Vou. Vou fazer isso, é um desafio. Isso eu pensei hoje. Mas eu acho que é isso. Não adianta eu jogar, né, o material na sua mão. Tá lindo, tá maravilhoso. Eu acho que quem tem autonomia se vira. Mas assim, eu ainda senti essa necessidade. Então, eu chamei isso de consultoria, tá? Chame do que quiser, né? Porque... É um momento com você pra tirar dúvidas. Pra certificar, pra aprender mais um pouco. Isso, pra tirar mais dúvidas, tá? Então, eu vou te dar uma consultoria exclusiva e individual. Eu vou falar só com você. A gente vê aí um período, marca um horário. E aí, eu vou conseguir fazer as coisas andarem aí. Mas isso, gente, só até meia-noite de hoje, tá? Olha, o bônus, pra quem ficou até agora, eu vou dar... É a lista de compras da sua sede Natal, tá? Tá vendo como é tudo detalhadinho? Tá lá a lista de compras de tudo que você precisa ter. Se você já tem na sua casa, por favor, não compre, tá? Compra só o necessário, só o que você puder. Só o que realmente precisar. O que eu tenho que fazer aqui agora é agradecer muito pela sua presença. Eu tô muito feliz. Mas olha, vai lá no Telegram. Bombardeia. Se vocês quiserem, eu fico lá mais uma horinha com vocês. Eu não me importo com o horário. E a gente troca mais algumas ideias, tá? Tô realizada. Esse momento, pra mim, foi um momento de muita dedicação. Muito trabalho. Muito trabalho. Graças ao chazinho da Lisa, ao chamego da Luísa, ao carinho do Paulo, à minha família que me apoiou com esse trabalho todo. E tá aqui, tá? Eu só tenho a agradecer. E eu gostaria mesmo que você tomasse a decisão de vir pra cá. Eu espero você lá na comunidade. E espero, se você ainda precisar falar com a gente aqui pelo Telegram, vamos lá, a gente dá a conversa um pouquinho. Vamos ver se dá tempo de provar. A mousse. A gente fez a mousse de maracujá, a mousse e a de chocolate. Eu não sei se a gente... Quanto tempo deu, mais ou menos? Não sei se vai dar. Dá uma colherzinha pra mim. Não sei se deu meia horinha, mas como eu acho... Eu acho que é... Oi? Vamos ver? Ó, tá bagulando mais de parte. Assim, dá pra ver? Assim, dá? Isso. Ó. Ai, gente! Dá pra ver? Dá. Gente, pessoal, tá super... O barulho é ó, gente. Tá vendo mais? Meu Deus. Hum! Com a laranja ficou perfeito. Dá aqui, deixa no som. Não, que tá bem aerado. Toda a colherzinha. Amanhã ela vai ficar melhor ainda. Porque ela fica mais chequinha. Ó, a Luísa balançou de novo. A gente tá com a bericida. Uhum. O de maracujá, eu vou abrir esse pra ver. Mas eu acho que ele ainda precisa. Não é agora, Claudinha. Ai, agora é isso. Pra semana, a gente vai. Ainda precisa de mais um pouquinho. Tá vendo? Que ele puxou aqui. Porque ele precisa mesmo de, no mínimo, quatro horas. Mas o de chocolate já ficou impecável. Olha isso. Olha. Agradeço imenso. Eu queria muito agradecer vocês nesse decorrer dessa ceia vegana, ceia de Natal. Eu espero realmente que vocês tenham um Natal maravilhoso. Que vocês realizem. Por favor, manda pra mim. Eu vou deixar aquele grupo do Telegram ativado. E aí, posta lá as receitinhas que vocês fizeram. O que vocês acharam. Conta lá como é que foi com a família, com os amigos. O que eles acharam da sua receita. Capricha no tempero. Não tenha dó de colocar os temperos. E se precisar, você sabe. Você pode me chamar. Eu tô sempre ali ligadinha no direct. e vou ficar no Telegram agora com ele ativado até o Natal pra gente ir tirando as nossas dúvidas. Tá bem? Um beijo grande no seu coração. Muito obrigada por estar aqui até agora. Uma hora aí a gente tá junto. E eu tô muito feliz e muito realizada. Então, vem com a gente que eu tô esperando você lá na nossa comunidade. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.